Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Fidel e Pinochet tiram o sarro de você que não faz nada Começa a achar normal, como um goçava, te limpou, mas vai baixada Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que vi Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer Toda forma de poder há uma forma de morrer por nada Toda forma de conduta se transforma numa luta armada Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada A história se repete, mas a força deixa a história mal mudada Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que vi Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer E o fascista fascinante deixa a gente ignorando e faz nada É tão fácil deixar pra lá e se lembrar Não vale nada Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que vi Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que vi Que tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que vi